Música Está no ar o giro dos famosos. O quadro de hoje está assim, sonoro e lucrativo. Conheça o ranking dos cantores sertanejos mais bem pagos do Brasil. Para começar, da safra nova, desse sertanejo misturado com o vaneirão, tem Henrique Juliano, no valor de 150 mil reais. Assim como Marcos e Bellucci, que recebem 150 mil toda vez que sobem aos palcos. A lista ainda tem o Michel Teló, na sétima posição, cobrando 180 mil reais por show. Comecei a falar, nossa, nossa, assim você me mata. Chitãozinho e Chororó na sexta colocação. Cobram 250 mil reais para soltarem o gogó. E nessa loucura de dizer que não te quero, conegando a preferência, te passando as evidências. 250 mil também é o valor do cachê de outra dupla tradicional. Os tradicionais Zezé de Camargo e Luciano ocupam a quinta colocação. A lista continua com uma mulher na parada. Na quarta posição, a belíssima Paula Fernandes. A morena cobra por cada aparição em shows, uma bagatela de 250 mil reais. Empatado com ela está o cantor Gustavo Lima. O sertanejo também cobra 250 mil por apresentação. A medalha de bronze ficou com Luan Santana. Com o topete e tudo, o artista embolsa sorrindo e sozinho. 300 mil reais para emocionar as fãs em seus shows. Chego em casa, tô de cara com sua foto. Na segunda posição, está a dupla Fernando e Sorocaba. Os bonitinhos aí embolsam 350 mil reais toda vez que sobem ao palco. A dupla Jorge e Matheus. Eles lideram a lista com o maior cachê do país. 500 mil reais por show. O Giro dos Famosos fica por aqui. De volta na semana que vem. E a ruada cheia refletindo o seu rosto.